Deus hoje tem uma surpresa para você. Estenda a sua mão e receba de Deus tudo o que Ele tem preparado para a sua vida. Deus está levantando homens e mulheres para te favorecer. A partir de hoje você será favorecido de uma forma sobrenatural. Você nunca viu, você nunca participou disso, mas o Senhor está te dando de uma maneira grandiosa agora o poder dEle sobre a tua vida. Ele está te surpreendendo, Ele está te ajudando, Ele está facilitando tudo aquilo que você precisa. Deus está te abraçando, te sustentando e entregando em tuas mãos uma grande vitória. Recebe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.